O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Foi realizado na sexta-feira, 15 de setembro, a oitava rodada do Campeonato Regional de Futsal de Tapes. Conforme os resultados, a equipe Barcelona venceu a equipe Tiririca por 3 a 2. A equipe Santos Monotour perdeu para a equipe Lojas Teteia por 6 a 3. A equipe Mercado Central goleou a equipe MBL por 8 a 3. E as equipes Arroia Ipiranga e Independente Centinela empataram em 2 a 2. Com o encerramento da oitava rodada, a equipe Arroia Ipiranga segue líder isolado com 20 pontos. Em segundo lugar, a equipe CFC Roscato de Lopes com 13 pontos. E segue em terceiro lugar a equipe Independente Centinela com 13 pontos, saldo de gols 1. E na lanterna do campeonato segue a equipe Santos Monotour com 0 pontos, saldo de gols menos 11. A nona rodada ocorre nesta sexta-feira, 29 de setembro, às 20h, nos ginásios de esportes da ABB.